Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias da primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar principalmente sobre Álvaro Pacheco, chegou ao fim a passagem do Álvaro Pacheco lá no Vitória, existia a expectativa dele comandar o Vitória de Guimarães de Portugal no final de semana, na última rodada do Campeonato Português, isso não vai acontecer, ele já rescindiu com o Vitória, vem a custo zero para o Vasco e já é aguardado aí no Rio de Janeiro, você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Vasco e Flamengo, clássico de sábado, e sobre basquete, o Vasco ontem infelizmente foi eliminado do NBB. Bom, depois da vinheta a gente vai começar, antes eu conto com você deixando o like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Foot Fanatics. A promoção da semana na Foot Fanatics é essa que está aparecendo na sua tela. Eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Basta você clicar que você é direcionado ao site da Foot Fanatics. E se você utilizar o nosso cupom MACHÃO10, você vai ganhar 10% de desconto na sua primeira compra lá na Foot Fanatics, beleza? Foot Fanatics parceira aqui do canal, Machão da Gama. Bom, meus queridos, ontem o Vasco jogou no basquete, jogo 5 do NBB. Vasco e Bauru, estive lá em São Januário, foi uma baita de uma partida ontem. Vasco e Bauru, um jogão mesmo de basquete, mas o Vasco acabou sendo eliminado. O Vasco perdeu por 76 a 73. O Vasco perdeu ali no finzinho, teve a chance de vencer o jogo, mas acabou sendo eliminado. Chega ao fim a campanha do Vasco no NBB. Lembrando que foi o primeiro ano do Vasco nesse retorno ao basquete. O Vasco foi muito além do que se imaginava, chegou muito longe. O Bauru é uma das equipes favoritas ao título aí do NBB. E o Vasco fez muito bem e pode até conquistar uma vaga para alguma competição sul-americana na temporada que vem. Fica aqui só os parabéns aos jogadores do Vasco, ao pessoal também do Ortega, GG, enfim, quem comandou ali o basquete do Vasco, que fez uma campanha extraordinária nessa temporada. É claro que fica aquela frustração porque dava para ter passado, né? Enfim, aquele sentimento de quase, mas a gente parando para pensar, a campanha foi muito boa. Enfim, falando de basquete, antes de começar a falar aqui do novo técnico do Vasco, uma passadinha rápida aqui sobre os ingressos, Vasco e Flamengo no sábado, mando do Vasco. Até o momento, 15 mil ingressos já foram vendidos. Lembrando que a venda está aberta nesse momento só para sócios do Vasco, né? Então, 15 mil torcedores do Vasco já garantiram a presença nesse jogo aí contra o Flamengo. A tendência é que a gente tenha Maracanã lotado no sábado, 9 da noite, para esse clássico entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Bom, vamos falar agora aqui sobre o novo treinador do Vasco da Gama, o Álvaro Pacheco. Existia a expectativa dele chegar no Vasco, no Brasil, apenas na semana que vem, porque ele iria cumprir o seu contrato. O contrato não, né? Porque o contrato dele vai até o ano que vem. Mas ele iria terminar a temporada no Vitória de Guimarães, o Vitória que joga no sábado contra o Arouca pelo Campeonato Português. Porém, isso não vai mais acontecer. O técnico Álvaro Pacheco não faz mais parte da equipe do Vitória de Guimarães e deve chegar nos próximos dias ao Rio de Janeiro. O presidente do clube português, Antônio Cardoso, confirmou a saída do treinador em coletiva de imprensa na manhã dessa quarta-feira. Abre aspas para o que disse o presidente do Vitória de Guimarães. O técnico Álvaro Pacheco sai a custo zero porque, perante o treinador que há três dias do fim da temporada pretende sair, o Vitória não pode ficar refém de uma situação dessas. Temos que ter alguém ao leme que se preocupe com o Vitória. Fecha aspas. Se mostrou aí chateado o presidente do Vitória com essa decisão do Álvaro Pacheco de negociar com outra equipe. Álvaro Pacheco, inclusive, deve estar no Maracanã no sábado para acompanhar o Vasco contra o Flamengo, mas só vai assistir. Rafael Paiva é quem vai comandar a equipe do gramado. Além de Álvaro Pacheco, os seus auxiliares também já deixaram o Vitória de Guimarães e vão acertar com o Vasco da Gama. Os auxiliares Pedro Valdemar Teixeira, Bruno Pinto, José Teixeira e Rui Lemos também deixaram o clube português e devem chegar ao Vasco com o Álvaro Pacheco. Ainda não tem uma data definida para a chegada do treinador, mas a expectativa é que ele esteja no Maracanã no sábado acompanhando a equipe contra o Flamengo. Para falar um pouco mais sobre Álvaro Pacheco e suas características, eu vou colocar aqui o jornalista português Luiz Magalhães. Ontem ele participou do Expresso 1923, que é o canal que eu faço parte. Inclusive hoje, 9 horas da noite, eu estarei no Expresso 1923 comentando sobre o Vasco em live. Vocês pedem muito para eu fazer live, né? Vai ter live no Expresso 1923 hoje, quarta-feira. Então, eu vou colocar aqui o que disse o Luiz Magalhães, jornalista que cobre o Vitória de Guimarães sobre Álvaro Pacheco. Confira só. Portanto, o mais certo é que vão ter aí o Boinas, que é um treinador que ficou carismático por causa disso mesmo. Ele subiu o Vizela, que é um clube mais pequeno, também ao lado de Guimarães, aqui há uns anos, há 5 ou 6 anos. E tornou-se carismático por estar sempre a usar a Boina. Mas, por exemplo, nos treinos não a usa. Ele é careca e às vezes treina com jogadores a puxar pela garra e pela entrega. Ele gosta disso nas equipas. É um treinador que, por isso é que encaixou tão bem no Vitória de Guimarães, que é um clube que vive muito disso. Tem uma massa adepta muito aguerrida, que puxam pelo clube fortemente para perceberem. O Vitória de Guimarães há muitos anos que não fica em 4º lugar. Há muitos mesmo. Este ano, o 5º lugar é algo de extraordinário. Um excelente trabalho do Álvaro Pacheco, sem dúvida nenhuma. Num clube que passou, por exemplo, começou com um treinador, com o Moreno, que veio da temporada passada. Passada uma jornada, decidiu ir embora porque não se qualificou para a Liga Conferência, agora a nova prova da UEFA. Foram buscar o Paulo Turra, ao Brasil, que tinha sido jogador do Vitória e do Obista. Também não resultou. Alguns maus resultados. E então foram buscar o Álvaro Pacheco, que tinha saído do Estoril. Não o tinha começado bem, mas o Vitória sabia que era um treinador à imagem do clube e que os adeptos iam ficar agradados. Porque ele é assim, o que ele quer dos jogadores é entrega, compromisso e raça. É o que ele mais quer. Isso posso garantir desde já, que é isso que ele vai puxar pelos jogadores. Ele, com 52 anos, tem um espírito jovem. Se tiverem a oportunidade de depois privarem com ele nas conferências, muito simpático, muito acessível, uma pessoa extraordinária mesmo. E o treinador que tem mostrado o seu trabalho nestas equipas e no Vitória, que é um clube que, como eu estava a dizer há pouco, para vocês verem, ao longo dos anos, o Vitória é sempre a quarta equipa com a melhor média de assistência. Ou seja, por ano, a média anda sempre nos 18 mil, 19 mil, num estádio que deve levar 27, 28 mil. Os adeptos são muito apaixonados pela equipa, mesmo muito. E o que ele fez, ele está a três pontos, falhou agora com o Rio Abo e no derby agora com o Sporting de Braga, para atingir a melhor pontuação de sempre do clube na liga, que é chegar aos 63 pontos. A melhor de sempre até agora foi 62, em duas ocasiões, penso eu. E também os adeptos, mas o clube também é um clube... Não tem passado uns anos muito fáceis. E, se calhar, os adeptos não veem com muitos bons olhos esta saída, mas a situação com a negociação do Cuiabá também foi um pouco estranha. Depois ali, a decisão da rescisão... Lá está, eu estou a falar disto, como disse no início, isto no futebol, daqui a uma hora... Tudo pode mudar. Pode ser o contrário. Mas a situação da rescisão por mútuo acordo ou amigável também parece certa, até porque surgem notícias. Por acaso, a bola ainda não deu, porque lá está a bola. Também é um jornal que só escreve com certeza absoluta. Não damos... Fazemos muita pouca especulação. Há relativamente pouco tempo, há seis, sete anos, nessa campanha com o Vizela. Ele era treinador, mas em escaleiros mais inferiores de Portugal. Em Portugal também há muito isso. Penso que no Brasil também. Treinadores que vão subindo a pulso, como se costuma dizer, que vão dando mostras de trabalho a equipas com menos possibilidades ou com menos... E que vão subindo a pulso. E que agarram em clubes que depois conseguem fazer coisas extraordinárias. A subida dele com o Vizela foi quase um evento nacional. A subida do Vizela à primeira divisão foi algo mesmo de extraordinário. E este trabalho na Vitória também, na minha opinião, é muito bom. Num clube não muito estável, não é fácil. Por isso é que ele entrou tão bem no carinho dos adeptos, por causa do carisma dele e da forma como colocam os jogadores e tratam o plantel e faz questão de salientar que é tudo pelos adeptos. E os adeptos do Itagá adoram isso, sem dúvida nenhuma. E então encaixou muito bem. E este trabalho está a ser... Foi... Só o Benfica e Vitória de Guimarães ganharam o Sporting este ano em Portugal. Vitória de Guimarães ganhou o Sporting em casa no campeonato. Então está aí, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.